Agora sim, tá aí o que a gente queria, bola rolando na Arena Batistão, tá valendo pra confiança e aparecidência, rodada 7 da Série C do Brasileirão. Chutão do Igor Gabriel agora, saiu mal, Robert dominou, deu um tapa do lado esquerdo, boa bola pro Kauari, tentou o passo de novo pro Robert na meia lua, cortou pra Canhota, devolveu o Kauari na grande era, bateu, a bola explodiu ali nas pernas do Rafael e saiu pela linha lateral. Felipe Borges, passou mal o Felipe Borges no pé do Robert, cruzamento pra área, bola passa o toque, ela vai pra fora. Seria um gol contra da equipe do confiança, me parece que era o Lucas Mendes por ali, tem jogador caído ali agora, sangrando bastante ali próximo a orelha direita, acredito que deve ter sido ali num choque ali após a bola alçada, vamos ver de novo, o Robert dominou, cruzou lá na área, parece que sobrou um cotovelo ali na orelha do jogador do confiança. Olha o lance aí de novo, sobrou um cotovelo ali, confesso que pela velocidade também do lance, eu não vi maldade ali no lance. O sangue não pode ficar em campo, bola rolando de novo, escanteio cobrado curtinho, devolução pro Dudu, cruzamento, na área o cabeceio, defendeu o rebote, chegou bem o Igor Gabriel pra fazer a defesa na segunda. Fiz quase 24 minutos, já passamos da metade desse primeiro tempo, cruzamento feito, fechadinho a bola, sobra o William Santana. Do Dragão e do Confiança. William Santana, o capitão, camisa número 11, aos 24, quando a parecidência era melhor no jogo, aproveitou bem a chance, olha o lance aí de novo, cobrança fechadinha, a defesa afastou na pequena área, ele completou de primeira, de pé direito, sem chances pro goleirão Pedro Henrique. Flipe Borges faz o corte, Rafael Furtado não dominou legal, Robert na entrada da área, bateu o rasteiro, soltou o goleiro, na segunda ele pega. Faltou a frente do Igor Gabriel, ali o William Santana, aproveitando a bobeada do Jenilson, cruzamento pra trás, Rafael Furtado dominou, tocou, mais atrás Lucas Jean bateu de fora, ela sai à esquerda do gol, à direita do gol, perdão. E vencidinha, vem com o Robert, passa pelo meio, Dudu, na grande área, boa jogada, bateu o cruzado, Ezequiel, tocou, mas não o suficiente pra fazer o gol. Bola tocada à frente, William Santana, devolução mais atrás, com Luiz Otávio, bateu de fora, ela foi por cima do gol. Luan Salles, faz domínio, tenta enfiado de bola pro Robert lá, na grande área, caiu, ficou pedindo um pênalti. O árbitro convicto não marcou a penalidade. Vamos ver o lance aí de novo. Lançamento pra ele, ali com o André Lima, teve um braço ali no ombro do Robert, hein, o Elson Silva. É o Cauari, é o Cauari, encara a marcação, leva pro fundo, cruzamento é feito, a defesa afasta, sobra Vitinho. De primeira, na segunda, bateu, defendeu, Dudu, na área, bateu de canhota. Gol! É da Cidinha, é da Aparecidense, Dudu, camisa número 11, aproveitando o rebote na grande área, dominou, chutou no ângulo, sem chances pra quem tava ali tentando defender, olha o lance aí de novo. O Vitinho tentou uma, tentou duas vezes, pegou bem ali o goleiro Igor Gabriel, na sequência Dudu ficou com o rebote, aí não perdoou, jogou pro fundo da Gênes, igualando tudo no placar, agora o Confiança tem um, a Aparecidense também um, ainda é do Confiança, passa atrás ali com o André Lima, vai daí André Lima, Pedro Henrique, agora sim, ela esticada lá do lado esquerdo, boa bola, vem cruzamento, não, insistiu na jogada individual, toque, Léo, atrás, tentou o chute, travado ali pela marcação, um gol. Faltou pra o Kawari, né, era pra ter batido de primeira, mas tentou arrumar pra canhota e acabou perdendo espaço, chutou mal e perdeu. Vem Claudinho, Lucas Gianna, grande área, dançou, belo drible, bateu o golaço! Gol, 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 do Dragão, é do Confiança! E um belo gol do Lucas Gianna, dançou, driblou, dentro da grande área, fez o que queria com a marcação, encheu o pé direito, ela foi morrer no ângulo, no ângulo direito do Pedro Henrique, sem chances pro goleirão da Aparecidense, confiança na frente de novo, Lucas Gianna, belo gol, Confiança 2, Aparecidense 1, olha o lance aí de novo, cortou pra esquerda, cortou de novo pra direita, deixou o Rodrigues na saudade, enfiou o pé sem chances pro Pedro Henrique, que belo gol do Lucas Gianna! Vitinho, tenta a jogada pelo meio ali, o Vitinho, ficou pedindo falta, o juiz não deu, vem contra-ataque agora pro Confiança, são 3 contra 3, Claudinho já ficou pelo caminho, André Lima, ainda ele, jogada individual, bateu! É do Dragão, é do Confiança! André Lima, camisa número 8, aos 38, pode ter sido a cartada final do Confiança pra vencer a primeira em casa, um contra-ataque muito bem arrumado, foi levando o André Lima, não se afobou, ficou aguardando o momento de dar o bote certeiro, o passe não apareceu, ele foi levando, fez o drible, bateu de canhota, jogou no fundo das redes! O Rafael dá um chutão, quando o árbitro apita e aponta o centro de campo, fim de jogo na Arena Batistão!